Mais um ano se caminha para o fim e aqui trago a lista dos melhores do ano de 2019. E como vocês sabem, aqui não vem apenas os jogos lançados em 2019, mas sim os que eu joguei e terminei esse ano. Por sorte, há jogos desse ano aqui, então preparem a sua lista para colocar aqui na parte de comentários e se embora. Em terceiro lugar, o F1 2019. Acho que nunca contei aqui, mas sobre esses jogos anuais eu tendo a comprar um por geração e com o F1 é diferente. No entanto, houve uma vantagem aqui. O Flávio aqui do canal comprou 2016 e 2017 Playstation 4 e o Game Pass adicionou 2018, ou seja, eu joguei uma porrada nessa geração. Mas 2019 foi uma coisa surpreendente. A jogabilidade incrível, carreira muito sólida e com alternância de pilotos no meio da temporada, etc, 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 coisa que vocês podem ver na análise do jogo aqui no card. Com isso eu coloco esse jogo em terceiro lugar e o melhor jogo de corrida do ano na minha opinião. Em segundo lugar, Gears 5. Esse ano a coalition trouxe a continuação do Gears 4 e como já vinha sendo implementado com foco na história, o jogo conta com essa parte muito interessante. Gráficos inacreditáveis daquela gameplay de sempre com algumas bem-vindas adições, isso sem contar com as camadas de multiplayer, co-op, PVP, modo horda, fuga, para completar aquela jogatina irada e sangrenta. Em primeiro lugar vai para Sekiro's Shadows Die Twice. A From Software e o deus Miyazaki souberam reinventar a jogabilidade da série Souls, colocando os jogos mais frenéticos, exploráveis e lisos para jogar. Combate preciso, menos no caso do WoW, que é aquele filho da... Chefes inacreditáveis, trilha sonora do Japão antigo, super bem aplicada pela minha querida Yuko Kitamura, S2 minha jovem. História muito massa, mitologias super bem aplicadas e aquela dificuldade deliciosa que dá para testar-te o tempo todo, de novo, o tempo todo. E aqui eu fecho meu top 3, mas claro, eu sempre faço 5 jogos, às vezes até mais. Mas, trago duas missões honrosas aqui. Uma delas é o Dirt Rally 2.0, que traz uma jogabilidade mais dificultada que a série numerada, mas com uma curva de aprendizado tranquila e regulável. Gráficos bacanas, realismo top, jogo bem dublado para facilitar e conteúdo sendo posto até os dias de hoje com as temporadas que vieram depois do seu lançamento. O segundo foi o Darksiders 3, que eu fechei esse ano, em junho, no século de 2018. Ele superou minhas expectativas de ser o Decessor 2, com bom gameplay, história e exploração, trazendo assim uma excelente evolução para a franquia, só que esse não tem como não falar que a empresa tem que saber como otimizar seus jogos, pois crashes e travamentos do lançamento, e ainda hoje só que em menor escala, estão presentes, o que tira um pouco do mérito para a minha querida franquia. Esse é o que as pessoas que tenham gostado desse vídeo aqui, coloque aqui embaixo os seus jogos para 2019, e vamos aguardar para 2020, que tá porrada, hein? Ai minha carteira. Forte abraço a todos vocês, quem fala é o Crush, espero que tenham gostado desse vídeo, valeu, falou e fui.